Paralhinha pra passar um pretinho aí, passar um paninho na roda, na verdade, na verdade não foi isso. O Douglas tava parado ali na beira da estrada, ali atrás, né, que se desborda, caminhando na beira da pista, deitava o Douglas, o Dariel, e o outro cara lá que me esqueceu lá, o Carlinho. O Carlinho Laranja lá, daí tava vindo eu e o Vitinho, o Vitinho tava atrás, eu fui parar, daí eu não consegui ver se o Vitinho ia parar, daí no fim eu não parei, aí passei os guardas e parei aqui no grau aqui. Eu aproveitei e passei um pretinho, passei um folhinho na roda, tirar a poeira aqui. Eu acho que não vai choleu, tem que ficar bom. Vai ficar brilhinha ainda. Eu não sei o que quiser no caminhão do Douglas, tá parado lá. Eu não sei se esses traves quebrou alguma coisa, ele tá carregado de cebola ainda, ó, é. Só acontece essas coisas quando o cara tá carregado com carga que é... Indreferencível, horário, essas coisas. A tecumos! Mas, olha, 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 olha. Olha o que ele chegou. Páqueiro, conversa. Me dá um pra-cumos. Vamos. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O Dariel também tá lá, eu não ia fazer muita diferença lá, só pra chamar a atenção dos guardas. Ele quebrou bem pertinho dos guardas, um pouquinho antes. Ah, não vou pico lá, daí bate os guardas lá, daí deu. Aí dá bem, ó. Aí o Márcio mata nós tudo. E a minha cinta aqui escapou de novo nessas 5ª roda aqui. Você tá doido, hein? O que que eu vou fazer pra parar essa cinta nessas 5ª roda? Ó. Tem certo que não caiu. 5ª roda do cão. Não vou abandonar, vou deixar solto. Cai tudo na barra da turma, né? Tá doido. Essa é uma carradinha filé, essa carradinha de eixo aqui. Nunca tinha carregado assim. Primeira vez. Filézinho. só essa é quem tá roda aqui, a gente não tá muito de acordo. Aí, ó. Chegadinho com sucesso aqui no negócio. só esperar amanhecer pra descarregar. E aí, ó. Exato 7ª e meio, acho que é essa, não vendo? Vamos dormir um soninho agora. E aí, ó, que eu tinha que esquecer ali em cima. Hehehehe. A caneta de marcar, cara. Eu sei que vai dar ruim esse aqui, mas não dá nada. Quer ver? Olha aí, ó. Ficou meio feio. Sem foda. Aqui eu fiz um também, ó. Acho que o pão é bonitinho. Eu vou guardar essa caneta aqui. Esse aqui não sai, cara. Que doideira. Descrevendo o pneu de alguém. Vou guardar a tixinha. Espero que um dia seja útil isso aí pra zoar com alguém. Deu uma pena. Bora dormir. Tchau, brigada. Né, Patunce? Patulina. Patunce, Patulina. Vamos dar um nome pra esse pato aqui. Diga amanhã um nome que eu vou botar no Patunce aqui. Nomezinho mais... Olha, eu quebrei o bagulho. Nomezinho mais apropriado para ele. Ai, tem que tirar o capacete agora pra rosquear o parafusinho ali, ó. Eu sou um gênio. Carro vazio. Olha que H0 aqui, ó. Jogado. Meu caralho. Parece que faz tempo que tá aí, jogado. O senhor tá esperando um pão junto aí, pra engatar. Uma caçambita de certo, um tanque, senhor. Ali tem outro cabalinho zero ali, ó. Mas cê dá um. O navio encheu lá no tanque. Cê tá doido. Fez um carro assim. Só pegar o canhoto. E vazar né, toda na casa. Hele! Pra casa, não sei qual dê a tua boca... Ju,不起, tá calor, mas cê não tá entendendo. Tem que buscar aqui na sombra, né? Diga ai. O prosto está... Está terrível, que calor! O verão chegou, né? E nós temos derretendo. Vou pegar o canhão outro pra amazar. Ó o Ticarlinho lá vai no carro. Tem sim, né? Deixar no grau, hein, becão. Ai, eu tô indo lá carregar agora. Uma hora dessa, 5h30. Isso é louco. Minha cozinha não funcionou pra variar. Agora funcionou. Depois que eu passei, funcionou. Bora lá carregar uma madeirinha pra se botar pro sample de novo. Que dia eu descarreguei cedinho lá, saíram 10h, cheguei 11h30 em casa. Fiquei em casa, vadiando. Vadiando não, limpei tudo a calçada. Arranquei todos os matinhos da calçada ali, que tava bem de mim da calçada ali. Fala cheia de mato. Tirei todos os matinhos, passei pretinho no caminhão, fui lá no Bruninho, buscar dois adesivos lá, que tinha mandado pra fazer pra botar no Safarabá. Daí colei, depois eu mostro pra vocês. E ó o Sandrinho lá. Ó o Sandrinho lá. Ai, 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 ó. Tinha aparecendo. Vem aí, vamos dar ou não vamos? Vamos. Então vamos. Vamos pra São Paulo? Vamos comigo? Vamos, vamos, vamos então. Monta aí, não precisa nem de roupa. Amanhã nós temos de water. Fala, meus amigos. É, amanhã nós temos de water, hein. Seu riagado. Eu vou lá carregar. Vai? Carregar agora. Vai passar de pau hoje ainda. Carregar a madeira, vai agora. Porque o dia todo vai adiando e agora tô indo carregar. Falou? Se cuida. Meu sozinho, ó, né, Aron? É um bicho aí, de boa. Começou na moral, o vagabundo e abandonou nós. Ai, cê tá doido. Olha o outro sem cintura ali, ó. Ali tá que a vida ganha. Olha aí. Olha aí. Ó. Vamos trabalhar, né? Hã? Isso é a hora de tá tomando uma gelada. Né, olha. Trabalhar não quer, né? Continho contado, né, cara? Tá tomando uma gelada uma hora dessa. Meu Deus, que inveja. Acho que eu me liguei dessa vida. Vamos se botar, voce. Vamos se botar, já. Meu Deus. Eu quero é viajar, já. Vamos, patrôncio. Ei, patrôncio. E o tempo tá bom, não vai chover, o carro tá limpo, tá no grau, o pretinho passado. O chupé tá calibrado. Vamos dar. Tchau. Tchau. Tchau.